Sabe quando eu entro o neutral? Porra legal, valeu Brunão! Mas era claro que ia acontecer isso, né irmão? Era óbvio! Era óbvio que eu vinha de São Bernardo do Campo foder a sua vida! E é legal porque ele ganhou o quê? Meio segundo? Porra nenhuma! E o pedestre? Você gostou do pedestre? Caralho! Você finge que eu não vim? Eu finge que eu também não te vi? Hoje eu não fui o pedestre! Jogou? Jogou? Ele jogou pro senhor de você? Era óbvio que ele ia fazer isso! Vem de São Bernardo do Campo foder aqui! Vem de longe foder! Fazer sexo no trânsito! Cuidado, cuidado, cuidado! É bom! E aí? E aí moleque! Tá bem aí? Tá dando, caralho! Nunca mais sei lá no Fox! Aí tem um balandro novo, né? Não, então tio, é o seguinte, você não tá ligado! Aí eu peguei... Ixi! Só corre, mano! Cê é louco! Cê é de hoje, velho! Cês não, deixa eu te falar! É o seguinte, ó! Já não dá pra me entender nada! Não, deixa eu te falar, Tia Zan! Não, deixa eu te falar o seguinte, ó! Tem gente te falando... Aaaaah! Caralho! Tia! Um berate. Tau... Tia! Tchau! Tia! Você vai entrar também? Você vai entrar também? Vai aí, aí Ah, caralho Perfeito Perfeito Perfeito, perfeito Perfeito Não, perfeito Show, show Boa, per... Puta Cara, olha Perfeito, velho Até a baixada ali eu achei legal, velho Show de imagem Perfeito Eu não tenho nem o que falar Você consegue fazer um canal e dar umas dicas, velho? Cara, faz um canal, você tem sucesso Faz que você, velho Eu te indico, vamos aí, velho Vem, 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 vamos E aí, Joradinha Caralho É nóis Você tem que ser famoso no bairro também, né, velho? Tipo aqui, eu nunca vou na minha vida E aí, velho Famoso, né, velho? Famoso é outra pegada Vamos mandar um feliz aniversário aí pros aniversariões de hoje? Demorou, demorou Então eu vou mandar aqui, hein Peraí Peraí Fale Feliz aniversário? Demorou Beleza, vai Então, galera, feliz aniversário aí, valeu pra vocês aí Mandado Ô, você que é o Durval, caraca! Olha aí, brother, para aí, mano Vamos começar, peraí 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 E aí, mano Puta Porra, velho Puta Eu acho que até desligou a câmera Deixa eu ver, desligou? Talvez, talvez Talvez Não, não, tô filmando Ô, mano, caralho Puta, que pariu, velho É bom te ver, velho Você é do caralho, menino Olha como você tava aí Olha a distância dos carros, velho Olha a distância daquele primeiro carro ali O medo e o pânico Eu quero ficar parado longe, né, velho? Você fica tranquilo, porra Não, valeu Porra, velho Obrigado, viu, mano Caralho Caralho Caralho